Eu moro no paraíso, sou igual Adão e ele Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Osmar Oliveira, o cantor mais apaixonado do sul do Brasil Pra casar com a Gabriela, pouca coisinha me falta Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Vai lá meu tecladeiro É isso aí, arrume suas malas Pode arrumar as suas malas E eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou Vai ser um tal do ti-ti-ti Ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de Ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu vou buscar você É isso aí, meu filho Olha o shot Dois pra lá Dois pra cá Osmar Oliveira Dois pra cá 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 Dois pra cá